Oi, amores! Tudo bem? Voltei! Desculpa ficarem a semana sem gravar pra vocês, mas é que eu tô numa correria muito, muito, muito grande com o aniversário da minha filha. Mas eu não precisava, não tinha mais como adiar pra gravar pra vocês, foram duas semanas praticamente sem vídeo. Mas hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo muito legal, que é um vídeo que eu tenho notado que vocês têm gostado muito, que é um blog do AliExpress. Mas chegaram dois pacotinhos pra mim, e logo depois desse eu também vou gravar o vídeo da Glambox, pra aproveitar o embalo aqui. Desculpa o rostinho cansado, é que eu tenho dormido pouco e a correria tem sido muito grande, mas nesse eu passei só um botãozinho na boca pra não ficar com o rostinho tão pálido. Então é isso aí, gente. Hoje o cenário tá diferente, eu não estou na minha casa, eu estou na casa da minha irmã. E aproveitei aqui esse fundinho aqui bem legal pra fazer esse vídeo, então vamos lá começar o vídeo. Se você tá super curiosa pra saber o que chegou pra mim, continue sentadinha aí que vai rolar a vinheta e já já eu volto com o vídeo. E os passarinhos cantam! Gente, talvez os passarinhos hoje estão fazendo a farra aqui, mas vamos lá, gente. Eu vou começar logo com o pacote maiorzinho aqui, então eu vou começar a cortar, vir preparada com a tesoura. E eu já vou cortar aqui, ó. Olha, ele declarou que custou 50 centos de dólar. Eu não sei se vai focar bem aí, ó. Mas ele declarou que esse foi o valor. E deixa eu ver, ele colocou aqui health. Ai, gente, olha isso! Foi um blush que eu comprei. Ele é super parecido com o blush da... Acho que é da Physicians Formula. Gente, ele é lindo. Ele é da marca Urban Store Nude Shop. Olha, gente, que lindo a embalagenzinha dele, olha. Ó, super linda. Aí ele vem aqui... Deixa eu ver se ele vem falando. Deixa eu logo abrir, né? Pra ver se ele... Aparentemente veio certinho. Ai, gente, a embalagem é um luxo. Olha isso! Que embalagem mais linda! Olha só, gente. Ele tem um espelhinho aqui onde eu botei a mão, ó. Ele veio perfeito, ele não veio quebrado. E ele tem, assim, um tom de blush, bronzer e iluminador. Porque, olha, são quatro. O rosadinho, o clarinho e os dois marronzinhos aqui. Mas eu vou pegar aqui, ó. Ó, o rosa. O iluminado, que é esse outro aqui. E o blush e o bronzer. Olha só, meninas. Acho que não sei se vai dar pra ver muito legal aí. Olha. Mas, olha, eu adorei, viu, gente? A embalagem é muito fofa. Dá até dorzinha de usar, né? Olha isso. E eu paguei nesse blushzinho aqui. Já transformando pro real, eu paguei ele em torno de 15 reais, se eu não me engano. Foi 15 reais que eu paguei, tá? Demorou... Ah, tá. Não fui taxada, tá? E demorou quase quatro meses pra chegar. E o segundo pacotinho é esse outro aqui, pequenininho. Ele declarou... Deixa eu ver se ele declarou alguma coisa aqui. Não, não declarou nada, não. Não colocou nada. Não? Vamos lá, né? Vamos ver o que foi que chegou. Não acredito. Só não gritei porque a minha mãe tá dormindo. Gente! Foram os meus batons réplica da Chanel que chegaram. Não acredito. Rose Coco Chanel. Ele... Eu pedi a cor 10 e a cor 15. Deixa eu ver se ele vai mostrar aí legal pra vocês. Parece que hoje o celular tá bem... Afiadinho aí pra focar as coisas. Vamos ver. Eu pedi... Ah, tá. E as cores foram essas duas aí, ó. Essa rosinha e essa vermelhinha. Vou abrir aqui... Logo vermelhinha. Olha, já quando você abre, já vem a logo aqui em cima da Chanel. Deixa eu ver. Ó. A embalagenzinha é assim. Ai, gente. Olha, eu não tive sorte de ver amassado, olha. E quebrado, pra variar, né? Olha, eu vou nem levantar aqui. Olha, gente. Veio quebrado o batom. Fiquei triste agora. Vou ver se dá pra consertar. Tirando isso, né? Não demora, mas olha. A cor dele é bonita, viu? Deixa eu colocar aqui no swatch. Olha. É um vermelho bem vibrante. Eu adorei a cor dele. E o outro é o rosinha, que é do mesmo jeitinho, a caixinha. Deixa eu ver se tem alguma numeração aqui. Não, não tem numeração nenhuma. Mas só é 10 e 15, que é o número no final. Mas de nome não tem não, tá? Olha só, gente. Também com a logozinha da Chanel em cima. Ó. Ah, esse veio normal, olha, gente. Olha que cor linda. É um rosinha. Não sei como é que vai aparecer o tom aí, mas eu vou passar aqui na mão. Vou mostrar. Todos são cintilantes, eles não são mate, tá? Olha, gente. Como é linda, bem vibrante a cor. Eu amei, 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 amei demais. Eu só não gostei mesmo porque veio quebrada a bala do vermelho. Mas enfim, eu vou notificar o vendedor sobre isso. Então, é só as meninas que chegaram pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. E não se esqueçam de deixar aquele joinha básico é pra mim. Se inscrevam aqui no canal pra vocês ficarem atualizadas. Obrigada pelos inscritos. Gente, nós estamos indo rumo a 2 mil inscritos. Ai, tô tão feliz. Muito obrigada. E eu também quero fazer pra vocês um vlogzinho mostrando tudo que eu tô preparando pro aniversário da princesa. Então, se você tem uma princesinha aí e vai fazer o tema Primeiro Reinado, fique ligadinho porque vai rolar o vlog aqui que eu vou estar falando pra vocês sobre as coisas que eu tô fazendo, tá bom? Um beijo enorme, meus amores. Fiquem com Deus e espero vocês no próximo vídeo. Tchau.